Olá, amigos do canal, tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês estejam bem. E no vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho mais sobre aquela situação envolvendo o balão espião chinês, que assim foi chamado, né, e que causou um alvoroço inteiro ali nos Estados Unidos, e que, segundo o próprio Pentágono, existem outros por aí, né, na época ali, dias atrás, o Pentágono chegou a informar que tinha um terceiro balão, né, lá nos Estados Unidos, e que teria outro na América Latina e que estaria vindo em direção ao Brasil. Só que tem um fato que é muito curioso. Lá no Havaí, agora viralizando na internet imagens, em que um tipo de uma luz verde, parecendo um laser, passa ali sobre o Havaí. Estão dizendo que é a China. A pergunta, então, desse vídeo é a seguinte. O que é que a China está tramando? Bom, eu lembro a todos vocês que o mundo existe uma grande preparação aí, isso é evidente, para um grande conflito. A China, por sua vez, ela está mantendo estoques, por exemplo, de alimentação, de alimentos, que é mais da metade dos grãos que o mundo produz. Está lá na China. Então, eles, segundo os próprios ministros lá da China, eles disseram que tem esses grãos aí estocados para um ano e pouquinho de alimentação, para 1,4 bilhão de pessoas. Então, para que estocar tanto alimento? O que é que eles estão esperando? Essas são as perguntas, algumas delas, que nós temos nesse vídeo. Peço a você que fique até o final. Vou te mostrar aqui algumas situações, tá bom? Dê o seu like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações, combinado, pessoal? Bom, meus caros amigos, eu sempre costumo apresentar aqui alguma oportunidade de renda nos meus vídeos, porque eu sei quanto que é difícil para a gente ficar dependendo de CLT para receber o salário, não é mesmo? Bom, você se mata de trabalhar ali todo mês e muitas vezes não ganha o suficiente para ter uma vida confortável, decente, como você deseja. Eu sei o bem que é isso. Para resolver esse problema aqui, no final desse vídeo, eu não vou descansar até que você possa atingir isso, pessoal. Eu vou te apresentar uma oportunidade única e você conseguir colocar, por exemplo, de mil a três mil reais toda semana no seu bolso, na sua conta bancária, usando um celular conectado à internet ou seu computador. Fica até o final do vídeo e no final eu vou te contar, combinado? Bom, vamos lá? Deixa eu mostrar aqui na tela para vocês, porque eu quero começar pela imagem. Fica olhando aqui. Vamos começar por essa imagem aqui. Pessoal, satélite chinês lança lasers verdes sinistros sobre ilhas do Havaí. O que é que está acontecendo? Que situação é essa? São as perguntas que muitos estão fazendo. Qual é a função desse laser aqui? O que eles estão fazendo? Presta atenção. Olha lá. Então, você vê imagens ali do próprio Havaí, onde você vê o laser passando. Será que está fazendo algum tipo de leitura? Será que está fazendo algum tipo de mapeamento? Ou outra situação? Olha lá. Em 28 de janeiro, um satélite misterioso foi capturado na câmera pelo telescópio no pico mais alto do Havaí, enquanto capturava um sinistro laser verde sobre as ilhas do Havaí. As autoridades chinesas agora estão relatando que era um satélite de monitoramento atmosférico que estuda a poluição do ar. Bom, atualização eles colocaram. As luzes verdes do laser que foram registradas caindo do céu sobre o Havaí não eram do satélite Atlas da NASA, mas sim de um satélite oficial chinês. São imagens que realmente estão deixando muita gente com a puguinha atrás da orelha. A NASA alegou que não era um satélite. Ou seja, é assim que funciona, pessoal. Governos, a maioria, eles nunca vão te falar a verdade completa, ainda mais se a verdade compromete muitos planos aí. Então, o que é inventado? Uma história para o público, uma história para os adversários. Então, falam, não, está tranquilo, isso aí a gente estava investigando a poluição, nós estamos ajudando o mundo. Eles vão dizer, não, veja bem, é só um satélite para poder verificar essa poluição, está muito, está muito grande. Nós estamos contribuindo com o meio ambiente, com o mundo. Será? Você acredita no Partido Comunista Chinês nessa situação? Bom, muitos não estão engolindo essa história, está certo? Ela está se desenrolando e vamos ver o que vem pela frente. E aí, o que acontece? Nos Estados Unidos, cara, isso foi muito, pegou muito mal para o Joe Biden perante a opinião pública do povo americano, né? E agora ele diz que não foi ou não é uma violação grave. Joe Biden minimiza o balão espião que a China sobrevoou os Estados Unidos por uma semana. Um dia depois que o secretário de defesa Lloyd Austin disse que os militares dos Estados Unidos tiveram que interromper as comunicações e movimentos na semana passada, quando o balão espião chinês sobrevoou bases militares estratégicas durante o seu sobrevoo de uma semana nos Estados Unidos, do Alasca à Carolina do Sul, antes de ser abatido, apenas offshore, né? Ele diz, Joe Biden disse que não foi uma violação muito importante. Pessoal, só para você ter ideia, como ele pode dizer que não foi uma violação muito importante? Agora, as informações estão sendo colocadas para o público, é o seguinte. O balão espião chinês conseguiu captar as comunicações militares. Então, ele não estava apenas ali sobrevoando para fazer um mapeamento, de uma invasão futura, de alguma coisa assim, né? Não, não é isso, somente isso. Ele estava ali num grande monitoramento de comunicações, vários tipos delas. Inclusive, a comunicação militar. Isso mesmo, gente? É! Então, aí está tendo muita crítica, porque o piloto, né? Enquanto o balão estava lá, não tinha ordem para abater esse balão. Ficava nesse vai, não vai, vai, não vai, abate, não abate. Os políticos americanos, muitos pressionando, principalmente os republicanos, para que pudesse abater esse balão. E não aconteceu. Enquanto isso, estava naquele sobrevoo, né? Os caças americanos e tal, os caras tirando selfie, né? Aí foi divulgado as selfies dele com o balão e tal. E aí, deu uma briga tremenda. Ela está dando ainda dentro dos Estados Unidos da América, tá certo? Bom, para a gente finalizar o vídeo de hoje, duas questões importantes para você ver como a rota de colisão está acontecendo. China afirma poder dar uma resposta estratégica caso os Estados Unidos sigam com seu plano de implantar mísseis de médio alcance no Japão, né? Matéria lá no hoje, no mundo militar. Por que que isso está acontecendo, pessoal? É uma preparação que está acontecendo no mundo. Eu disse para vocês no início desse vídeo. Para grandes confrontos, grandes conflitos. Quem sabe, muitos analistas estão dizendo. O próprio secretário da ONU, António Guterres, disse. Papa Francisco. Várias pessoas famosas, autoridades, né? Estão dizendo, olha, o mundo está entrando em uma terceira guerra mundial. Olha, já estamos. Olha, vai acontecer. Então, os alertas estão sendo dados. Os avisos estão sendo dados, né? E aí, os Estados Unidos estão percebendo o quê? Que a Taiwan, Taiwan pode ser a nova, inclusive tem notícia nova sobre Taiwan, pode ser a nova Ucrânia, né? Pode ser a nova Ucrânia. Inclusive, ó, saiu a matéria agora aqui, ó, que a mídia local, saiu agora, durante a gravação aqui, ó. A mídia local de Taiwan está dizendo que um balão desconhecido estava sobre o escritório, escritório do presidente, da presidente, né? Eles disseram que o balão estava a 40 quilômetros, mais ou menos, ali. Então, olha só, né? Esses balões estão espalhados, espalhados pelo mundo, tá? Estão dizendo que tem bastante. Esses balões espiões chineses. Então, veja. O mundo nessa preparação. Taiwan pode ser a nova Ucrânia, entre aspas. A China pode deflagrar a qualquer momento um ataque a Taiwan e tentar tomar. Existe essa preparação. E aí, o que que acontece? Os Estados Unidos, junto ao Japão, estão armando o Japão. O Japão já está investindo na segurança, na força militar, como nunca fez depois da Segunda Guerra Mundial. E agora pode ter essa questão aqui, a implantação de mísseis, ó. Segundo a Reuters, o jornal Sankei do Japão noticiou no último sábado que os Estados Unidos sugeriram a implantação de mísseis de médio alcance no Japão, como parte de um plano de reforço militar contra a China, ao longo dos mares do leste e do sul da China, de acordo com o relatório. O relatório afirma que os Estados Unidos e Japão poderiam implantar novas armas, incluindo mísseis de médio alcance, mísseis de cruzeiro Tomahawk e armas hipersônicas de longo alcance em algumas ilhas japonesas próximas a Taiwan da China, como uma forma de se defender de Pequim. E não só de Pequim, tá? Coreia do Norte também, tá certo, gente? Bom, eles dizem aqui, ó. Analistas militares chineses alertam que o plano representa uma séria ameaça para os países da região, incluindo China, Coreia do Norte e Rússia. O jornal Global Times, comandado pelo Partido Comunista Chinês, diz que Pequim é capaz de dar uma resposta estratégica para combater o que chamaram de ato provocativo por parte dos países. Os caras são... Eles também estão fazendo os negócios, né? E dizem, não, a culpa é dos outros, eles que estão fazendo aí, né? O cara tá com balão espiando em tudo quanto é lugar, preparando, estocando alimento, preparando. Tem um vídeo que eu fiz recentemente, inclusive, que eu falo sobre o quê? Sobre a lei lá aprovada dentro da China dos reservistas. Então, a qualquer momento, eles podem decretar a mobilização militar e os reservistas vão ser convocados e não tem choro nem vela, vai ter que ir. Enquanto isso, os Estados Unidos fizeram um teste de míssel intercontinental, um míssel com capacidade nuclear. Preparação, não é, gente? O lançamento do teste do Minuteman 3 mostra a prontidão da dissuasão segura e eficaz da força nuclear dos Estados Unidos. Aqui, uma equipe de aviadores do Comando de Ataque Global da Força Aérea lançou um míssel balístico intercontinental Minuteman 3, desarmado, equipado com um veículo de reentrada em um teste às 23 horas da base espacial Vandenberg, na Califórnia. Este lançamento de teste faz parte das atividades rotineiras e periódicas destinadas a demonstrar a dissuasão nuclear dos Estados Unidos, que ela é segura, confiável e eficaz para deter as ameaças do século XXI e tranquilizar nossos aliados. Tais testes ocorreram mais de 300 vezes antes. E este teste não é o resultado dos eventos mundiais atuais. Então, eles asseguram, né? Olha, estamos testando, mas não é uma resposta ao que está acontecendo hoje no mundo. É apenas um teste, né? Para mostrar que estamos pronto, que se necessário for e etc, etc. É isso que eles garantem, né? Então, veja, pessoal. É o que eu estou... É o que todo mundo está percebendo. É o que as pessoas estão... Grandes analistas estão falando, estão demonstrando que o mundo está numa grande preparação, né? Para um grande confronto. Está perto, está longe, ninguém sabe, né? Agora, a questão da Rússia e Ucrânia ali pode ser o estopim para se tornar global. Ontem, o Zelensky esteve no Reino Unido falou para o parlamento, se encontrou com todos os líderes europeus. A União Europeia prometeu intensificar ali, acelerar a adesão da Ucrânia à União Europeia, garantir, falar, ó, a Rússia não vai vencer. Estão batendo o pé dizendo isso. Então, nós estamos vendo um grande aprofundamento. Vladimir Putin ontem também falou, deu uma coletiva, falou para toda a Rússia e mandou recados para o mundo. ele disse que, principalmente aos americanos, né? Que ele não tem nada contra os americanos, mas são os políticos e tal. Fez todo um discurso por lá. Então, nós estamos vendo essa grande preparação, esse aprofundamento. A China mostrando cada vez mais que deseja liderar este novo mundo, né? Entre aspas, que pode vir a acontecer depois de um grande conflito. Nada é novo debaixo do sol. Você vê que após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu o quê? Ocorreu uma nova ordem para o mundo. E é basicamente o que pode vir a acontecer se ocorrer agora uma Terceira Guerra Mundial. Um novo mundo, uma nova ordem. Deixe a sua opinião, se inscreva aqui no canal e ative as notificações, pessoal, que é muito importante. Você ajuda demais aqui esse trabalho, tá bom? Vou agradecer muito. Bom, pessoal, antes de encerrar de fato aqui esse vídeo, eu vou cumprir o que eu prometi no início dele e te apresentar uma oportunidade única de renda para você fazer de dentro da sua casa e de onde você quiser. Acontece que eu tenho um amigo, gente, que trabalha através da internet há mais de cinco anos. E esse meu amigo atua com sete negócios altamente lucrativos no mundo digital através da internet. Então, ele realmente descobriu a forma de fazer renda pela internet de forma 100% íntegra. E não tem nada a ver com opção binária, pirâmide financeira ou aqueles robozinhos de aposta que ficaram famosos nos últimos tempos. Nada disso. O que eu estou falando é de você construir um negócio de verdade no mundo digital, tá certo? Como, por exemplo, eu separei aqui, vou pôr na tela, você tem o William, em que ele fez na primeira semana R$1.638. Você também tem aqui a Flávia, que ela fez na primeira semana R$742. e temos o Guilherme. O Guilherme, ele fez aí R$826,00 trabalhando de casa, pessoal. Trabalho honesto. Depende de você. Não vai cair do céu. O que é lhe dado, te apresentado, é a forma de você pescar, ensinado a pescar. É isso, tá? Então, se você também quer aprender a pescar, quer aprender sobre esses sete negócios altamente lucrativos, que te possibilita ter outras fontes de renda toda semana, clica no link aqui na descrição e chama meu amigo Thiago Gomes. Ele vai participar de uma mentoria 100% ao vivo e gratuita, onde ele vai te ensinar tudo sobre como construir uma renda de verdade através do mundo digital. Combinado? Aí você vai fazer como o Guilherme. Tá certo, gente? Então, no YouTube, link na descrição e eu vou deixar pra vocês no Facebook, no comentário, tá bom? É só acessar o comentário, vai estar aí. Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo. Vivemos tempos sombrios. Os inimigos da verdade tentam sufocá-la de todas as formas possíveis. Nós somos os guardiões da verdade. Nós somos a geração que mudará o Brasil. Com Deus à frente, não há o que temer. Eu sou o Renato Barros. Sejam bem-vindos ao canal Questões.